O Andy do cassino tá aqui no QG, mano? Ou é o baiano? O que é a história? Se passa tudo que você tem vontade pra amanhã não fazer e deixar de perder a vontade, não é verdade? É o quê? É o quê? Pra deixar de perder... É o quê? O Andy já tá pronto. É pra ir pro... aeroporto? Aham. Em frente o... Em frente o hangar aqui. Em frente o hangar aqui.